Sabe aquela continha indicada para a gente fazer na hora de abastecer o carro? Para saber o que compensa mais, se é gasolina ou etanol? Pois é, em Presidente Prudente, para ajudar o consumidor nessa tarefa, a Câmara aprovou um projeto de lei que obriga os donos de postos de combustíveis a divulgarem numa placa em local visível a diferença em percentual entre os preços da gasolina e do álcool. Em meio a tantos avisos, pode ser que mais um esteja para ser fixado nos postos de combustíveis e diz respeito ao comparativo de preços entre etanol e gasolina. É um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Prudente. Segundo o texto, os postos ficarão obrigados a divulgarem a diferença dos preços em porcentagem. Toda informação vendada é bem vinda, né? Porque muitas pessoas não conseguem fazer a conta na realidade. Seria bacana, né? Um meio de economizar. Ah, você já decidiu o que você ia fazer, né? O álcool ou a gasolina, né? A conta é bem simples de ser feita. É só dividir o preço do etanol pelo da gasolina. Nesse caso, fizemos o cálculo. Abaixo dos 70%, segundo especialistas, significa que compensa o combustível derivado da cana-de-açúcar. Olha, pode ser que a conta ajude o consumidor a escolher o combustível. Mas o fato é que a maioria das pessoas ainda preferem o etanol. Mesmo sendo mais gastão, o valor final, na hora de abastecer, sai mais em conta. Apesar dos preços estão, os dois, muito altos, mas o etanol está mais interessante. A gente pensa mais no preço, né? E o etanol, por enquanto, está melhor, né? Ainda de acordo com especialistas, optar entre um e outro depende também do tipo de veículo, da motorização e do uso. Esse empresário acredita que o projeto não vai mudar o comportamento do consumidor. Já nos postos, vai significar mais uma regra a ser cumprida. Para nós só vai carretar mais um serviço, né? Nós vamos ter que alterar essa placa diariamente, porque como está tendo a alteração de preço, e o percentual vai ser mudado também diariamente. Para virar lei, esse projeto depende ainda da aprovação do prefeito.